Vem de dentro Há uma voz que tentaram calar Mas essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina a esperança Com fé no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez, oportunidade Pra sorrir e brilhar a nossa estrela Lula lá Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece E outra vez E outra vez, oportunidade Lula lá, oportunidade Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Lula lá, com dignidade E outra vez, oportunidade Lula lá, com dignidade Lula lá, com dignidade E outra vez, oportunidade